Boa tarde, estás aqui à espera do autocarro? Sim. Pai, olha, eu sou novo aqui, até que eu nem tenho passe, nem nada, estás a ver, eu tenho a carro. Pai, eu mais logo vou aí a um restaurante, eu não conheço nada aqui, nem restaurantes, nem cafés. Ah, por aí alguma coisa boa? É, pai, eu quero é comer bem, estás a ver, eu não quero nada de gourmet, nem nada, eu quero é comer bem. Sim, estás a ver. É? Pai, eu estava a pensar de ir aí com um amigo meu, mas agora que eu te vi eu ia era contigo. Não, não te gostei. Mas porquê? Não, tenho namorado. Então, mas tens namorado e não podes ter amigos, ele não deixa ter amigos? Não, não gosto. Pai, mas isto também não é uma relação saudável, não é? Não, não gosto. Pronto, olha, podes-me pelo menos dar aí o teu Instagram aí? Não gosto. Não me dás o Instagram? Pai, não quer ser mal educado, nem nada, pronto, não levas a mal, não é? Não, não. Então, mas tens a certeza, não me dás o Instagram? Não, não. Pronto, mas é porquê? Por causa do teu namorado? Pronto, olha, eu respeito isso, respeito isso, está bem? Estás certo? Pronto, olha, então, desculpa aí qualquer coisa, está bem? Estou, meu, então. Como é que vai esse negócio? Está fechado? Porra, vamos despejar então. Já, já, meu, uma bodeira de caraças, tem de ser. Olha, neste momento estou aqui à frente da arquitetura, aqui debaixo, meti-me aqui debaixo numa praça de autocarros, que isto começou a chover. Não me deu muita coisa, mas sim, mas vai chover, acredita? Ah, olha, estás aqui ao pé? Perfeito. Pegas-me aqui? Combinado, tudo bom, até já. Pessoal, já vou aí buscar o carro, estou agora a ir aí buscar o carro, vou aí buscar a máquina mano, vamos ver se a gente consegue ir com isto para a frente, pá, ela até pode não ser em terceira, vamos ver, não é? Vamos ver, mas devido com este carrão, devido que ela não queira logo entrar. Pá, já troquei aí de roupa, como podem ver, estou aí mais gato, estás a ver, manny on the banks, sabes como é que é, vou aí ter com o meu puto Miguel agora, vamos ver se a gás é mesmo em terceira ou não é, mas eu acredito que quando ela vir este carro, mano, vai cair logo, vamos lá então, pá. Miguel, pá, grande negócio que a gente fechou, pá. Que cena do carastro! Isto hoje é para celebrar, pá, tens aí o telefone da empresa que ainda tem aí umas chamadas, pá, hoje vamos para a Borga, pá, estou muito contente, estou muito contente, pá. Pá, vou, é o meu tuc tuc, porquê? Queres que eu te mostre o caminho então? Ah, agora já queres mostrar caminhos e tal. Então, como é de novo aqui? Pá, olha assim, eu não me quero intermeter em nada, tinhas namorado e não sei quê. Ah, não te preocupes com isso, senão não temos estado bem. Pá, o Miguel, nem sabes, mas estive aqui há bocado com ela, pá, olha, sem remorses, não é por nada, mas olha, o em terceiras não é comigo, tá bem? Vai lá a tua vidinha, tá bem? A gente encontra pá em um restaurante, não te preocupes com isso, tá bem? Tchau! Tchau! E aí, mano, oh, isto foi do caraças, não estava mesmo à espera, pá, fogo. Oh, pessoal, eu estou aí mesmo a tremer, olhem a minha mão, estou mesmo a tremer, mano, eu não sou nada de fazer estas coisas, é pá, nem tenho o sinto, mano, eu estou muito nervoso, acho que isto nem sequer tem sinto.